Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Queridos, o tema desta semana, a exemplo dos outros temas, é maravilhoso e vai nos fazer crescer, vai nos edificar e vai falar de forças em meio às fraquezas. O tema desta semana é encontrando forças em meio às fraquezas. E a pergunta é a seguinte, quem não passa por momentos difíceis na vida? Quem não passa por situações adversas? Quem não passa por tempestades? E aí, como é que a gente pode extrair forças das fraquezas? O texto que nós acabamos de ler, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, Paulo faz uma afirmação aqui enigmática, interessante, porque quando sou fraco é que sou forte. Essa expressão de Paulo é uma expressão que reflete um homem que tem maturidade espiritual, que poucos alcançam. Quando Paulo diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, Paulo está me dizendo que sentia prazer no sofrimento. E a pergunta que eu faço é, será que nós sentimos a mesma coisa? Alguém pode estar se perguntando agora, mas eu sinto prazer na alegria, eu sinto prazer na prosperidade, mas sentir prazer no sofrimento, como pode uma coisa dessas? Outra pessoa pode até contra-argumentar e dizer, ah, será que Paulo não era um sado masoquista? Talvez alguém diga, quem sabe Paulo não sofria daquele mesmo problema, daquele mesmo dilema de milhões de pessoas pelo mundo que sentem pena de si mesmo? Mas sentir prazer no sofrimento? Mas queridos, esse comentário de Paulo aqui não trata de uma prática de autoflagelação, isso aqui não tem nada a ver com masoquismo, não, mas da sua plena capacidade de confiar em Deus, porque Paulo, ele entendeu que o sofrimento nos oferece oportunidades para nos aproximar mais e mais de Deus. E quando a gente lê aqui essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente percebe o apóstolo aproveitando todas as oportunidades. O que Paulo quer nos dizer é que a gente tem que ter um olhar diferente do sofrimento, por exemplo, deixa eu deixar isso mais prático, mais claro pra você. Quando estamos acima do peso, qual é a recomendação médica? Você tá caminhando? Aí chega alguém e diz, rapaz, pra perder essa gordura toda, você tem que entrar numa academia. Aí eu pergunto a você, fazer exercícios é algo que todo mundo gosta? Hein? Já pensou em estar numa esteira aí, correndo, passando 30, 40 minutos, uma hora em cima de uma esteira, suando. Você percebe que são poucas pessoas que gostam de se exercitar. Na verdade, o que a gente gosta mesmo é comer, dormir, passear, mas quando alguém diz, rapaz, coloca um tênis, vai caminhar, vai correr, vai malhar. E isso requer da gente o quê? Sacrifício. Mas é um sacrifício que também vai gerar na gente o quê? Saúde, disposição. E é isso que Paulo está querendo dizer com o sofrimento. Quantas pessoas que acordam cedo, outros dizem, rapaz, olha, eu não faria isso nunca, me acordar cinco horas da manhã. Rapaz, tá louco, eu vou fazer isso nada, eu quero é dormir mais. Mas quem se sacrifica, com certeza sabe que isso vai gerar resultados. É mais ou menos isso que Paulo quer tratar. Eu estou tentando dar uma explicação mais simples possível para que você entenda o olhar de Paulo acerca do sofrimento, porque é que Paulo é o único homem em toda a Bíblia que diz que sentia prazer nas fraquezas. É interessante que Tiago diz no capítulo 1, versículos 2 ao 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar, diz por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o que é que sofrimento aqui, olha o que é que provação aqui produz. É por isso que Paulo diz que descobre que quando está fraco, na verdade está forte, porque é na fraqueza que muitas coisas desabrocham na gente, que a nossa mente começa a refletir e começa a descobrir de que é na fraqueza que eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu sempre costumo dizer, já percebeu que quando você chega num círculo de oração, pode fazer um teste um dia e perguntar aqui, quem está desempregado? Você vai ver muitas mãos levantadas. Quem está passando aqui por um problema muito difícil? Muita gente vai levantar a mão. Você vai perguntar, olha, quem está passando um problema sério de enfermidade na família? Alguém vai levantar a mão. Quem está passando uma crise no casamento? Alguém vai levantar a mão. Mas pode perguntar também a essas pessoas que estão passando por crises, por momentos de adversidade. Você está aqui por quê? Eu vim buscar um socorro de Deus. Aí você olha para essas pessoas, elas estão chorando. Elas estão quebrantadas. Estão passando por momentos de adversidades, pensando até que estão fracas, frágeis. Mas a bem da verdade estão se aproximando de Deus. E muitas vezes Deus permite que situações assim aconteçam para que você se aproxime dele. É isso que Paulo quer dizer. Paulo diz, quando penso que sou fraco, então é que sou forte. Porque é justamente nesses momentos que você, quem sabe, está passando aí agora de crise no seu casamento, de crise financeira. São nesses momentos que a gente começa a olhar para o céu para o céu e dizer, Deus, eu preciso se aproximar mais do Senhor, porque o meu socorro vem do Senhor. Eu não sei mais o que fazer. É por isso que você tem que entender que são nesses momentos que o Senhor se aproxima da gente. Nesses momentos que eu e você pensamos que estamos fracos. Aí Deus se aproxima e diz, não, você agora está dependente exclusivamente de mim. Já percebeu que é nos momentos de fragilidades que a gente vê tanta coisa na gente sendo alterada para melhor, mudado para melhor, sujeito andava de nariz empinada e Deus vai lá, tira tudo dele, aí ele começa a reconhecer que não é ninguém, que depende do Senhor, que precisa andar com os pés no chão, que não é melhor do que ninguém. Da mesma forma que a pessoa que pratica ginástica, musculação, pode sentir prazer no esforço e sofrimento na malhação, visando os resultados na sua saúde física, Paulo sentia prazer nas angústias da vida, porque Paulo sabia que os resultados do crescimento espiritual e do galardão era certo. Tiago também tinha a mesma certeza. Quando Paulo admitiu sua própria incapacidade, Paulo deixa Cristo tomar conta da sua vida. É por isso que eu e você temos que entender que é nesses momentos que a gente se aproxima do Senhor. Em momentos assim que você percebe que Jesus está bem pertinho de você. É nos momentos que você foi maltratado, ofendido, que o diabo se aproxima e diz olha, é hora de revidar. É hora de trocar o mesmo mal que você recebeu com outro mal. É nesses momentos de dificuldade que você está atravessando, que quem sabe alguém foi o causador que Satanás se aproxima e diz olha, é hora de vingar. mas o Senhor quer que você fique forte usando essas injúrias usando esse ódio que lançaram contra você para você ter a oportunidade de crescer. Eu me recordo que um dia o time do Barcelona estava jogando isso foi veiculado pela imprensa esportiva do mundo inteiro e alguém da torcida pegou uma banana e jogou para o lateral Daniel Alves quando ele ia bater a lateral e Daniel Alves olhou para aquela banana foi lá pegou descascou e começou a comer e bateu e bateu a lateral depois um repórter procurou o jogador e disse por que que você tomou aquela atitude quando todo mundo pensava que você ia se revoltar porque quem jogou aquela banana para você da torcida estava te chamando de macaco mas Daniel Alves disse eu aproveitei a oportunidade para perdoá-lo porque só quem faz isso é quem é forte o fraco não sou eu que foi chamado de macaco o fraco é ele eu sou forte e eu estou aqui para perdoá-lo e aproveitei para comer aquela banana que estava muito gostosa por sinal veja um olhar diferente de uma pessoa acerca daquilo que ela está sofrendo Paulo tinha um olhar completamente diferente da fraqueza Paulo quando encarava o sofrimento Paulo dizia chegou uma oportunidade de crescer de amadurecer quando somos perseguidos quando sofremos por causa de Cristo não é o momento de desistir mas é o momento de ficar mais firme do que nunca pessoas egoístas é quem justificam a sua desistência porque não querem sofrer irmão Iba estou sendo perseguido aproveita essa oportunidade de sofrimento para você crescer para você amadurecer é Deus ajustando muitas coisas em você em mim também é por isso que Paulo diz eu sinto prazer no sofrimento porque quando eu penso que estou fraco estou forte estou crescendo estou amadurecendo então cresça com os sofrimentos tire forças da fraqueza entenda que é nesses momentos aí de fraqueza que a gente atrai o favor de Deus quantas pessoas soberbas olhar altivo que aprenderam de fato o que é crescer espiritualmente quando passaram pelas adversidades é em momentos de fraqueza que a gente descobre que nós não somos aquilo que as pessoas dizem que somos e eu sempre gosto de dizer isso nós descobrimos que nós não somos nem aquilo que pensamos ser guarde isso com você é em momentos de fraqueza que a gente descobre que não somos aquilo que as pessoas dizem que somos nem tampouco aquilo que eu penso que sou é nos momentos de fraqueza é por isso que Paulo diz quando eu penso que sou fraco a mente de Paulo a razão de Paulo diz rapaz você é fraco mas o espírito de Paulo diz não você é forte deixa eu te dar outro exemplo claro aqui Gideão você já deve ter ouvido falar da história de Gideão já deve ter lido a história de Gideão a palavra do Senhor fala que Gideão estava escondido malhando trigo no lagar quem está escondido está com medo de alguma coisa você concorda comigo se está escondido é porque está com medo Gideão estava com medo cheio de complexos pensando que era o menor da casa de seu pai pensando que a sua família era mais pobre por isso ele não teria a menor condição de ser o que Deus sabia que ele era mas ele estava lá escondido com medo dizendo não eu não sou ninguém até que o anjo do Senhor aparece e chama ele sabe de que varão valoroso o Senhor é contigo varão valoroso em algumas traduções diz o Senhor é contigo o homem valente mas leia nas entrelias da história de Gideão que você vai perceber que ele não se sentia valente coisa nenhuma estava escondido dos midianitas porque o olhar de Deus para mim para você é de pessoas valentes mesmo o sentimento de medo de angústia de fraqueza tomando conta da gente se o anjo do Senhor dissesse a Gideão o Senhor é contigo por que estás com medo Gideão por que estás agindo com covardia para mim isso soaria a coisa mais natural e normal do mundo mas a Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece diz o Senhor é contigo o homem valoroso o homem valente mas Gideão estava com medo muitas vezes a gente olha para os nossos fracassos e nos julgamos fracassados olhamos para o nosso passado e achamos que não temos chance alguma mas Deus nos vê como novas criaturas as coisas velhas ficaram para trás aprenda com as fraquezas tire lições delas Deus está te ensinando Deus está dizendo para você nesta manhã olha eu sei que você é fraco eu sei que você tem pouca força ah irmãos se tem uma expressão que eu gosto na Bíblia é a expressão que Deus se utiliza na carta à igreja de Filadélfia ah que expressão maravilhosa o Senhor diz eu sei que tu tens pouca força porém guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome eu acho isso fabuloso de Deus porque Deus sabia Deus olhava Deus via Filadélfia e percebia naquela igreja que ali não tinha super crentes não tinha nenhuma mulher maravilha de oração não o Senhor disse eu sei que tu tens pouca força Deus te compreende me compreende sabe da nossa vontade de acertar como Paulo disse que o que era certo o que era bom ele queria fazer mas não conseguia porque o erro já tinha acontecido Deus sabe quantas vezes você não tem chorado quantas vezes você não tem dito Deus eu não queria fazer isso eu não queria mentir mas menti o que Deus quer é um coração sincero não é um coração que fica justificando os erros o que Deus quer é sinceridade é reconhecer as fraquezas porque é justamente nela que Deus atua é por isso que Paulo diz quando eu penso que estou fraco estou forte então levanta a tua cabeça reconheça a sua fragilidade mas entendendo que Deus está trabalhando que Deus está direcionando a sua vida que Deus está tomando conta de você e muita coisa está sendo alterada para melhor mudada para melhor há dias atrás um irmão chegou para mim e disse isso olha irmão Ibe Deus está tratando comigo estou passando uma diversidade tão grande mas eu sei que é Deus tratando comigo é isso que nós temos que entender tem gente que só olha para o sofrimento irmãos quando a gente olha para a Bíblia a gente vê que os homens de Deus tinham uma visão completamente diferente de sofrimento de fraqueza Tiago tem uma visão diferente Paulo tem uma visão diferente hoje a gente vê um pseudo evangelho sendo pregado de que você não pode passar por sofrimento isso não tem nada a ver com a palavra de Deus isso é o oposto avesso da palavra não se você está desempregado tem alguma coisa errada com você olha um deve ser um encosto que está em cima de você se você está passando uma tempestade tem alguma coisa errada é a mesma visão de Bildad ele faz isofar acerca dos sofrimentos de Jó mas Paulo disse não eu sinto prazer nos sofrimentos porque quando eu penso que estou fraco estou forte pare para pensar reflita um pouco quantas lições você não aprendeu em meio a esse sofrimento ai irmão Ibe como eu tenho chorado me golpearam me traíram mas olhe para o outro lado veja quantas coisas você não aprendeu com esse sofrimento você pode estar fraco mas perceba que o teu espírito está forte quantas coisas não amadureceu dentro de você você aprendeu a fechar mais a boca você aprendeu a não confiar mais em todo mundo olhe para o outro lado veja quantas coisas quantas lições você não aprendeu é isso que Paulo quer dizer cada tempestade cada diversidade é uma oportunidade que eu tenho para crescer para amadurecer nós temos que ter esse olhar é isso que Deus quer que a gente enxergue porque é que Deus coloca a gente no deserto porque é necessário para que a gente aprenda para que a gente possa ter uma história uma biografia coisa ruim e a gente está sempre passando a vida inteira contando a história dos outros as lições de vida dos outros e as suas e as minhas nós temos que passar por adversidades é por isso que Paulo sentia prazer por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo quando Paulo passou necessidade sabe o que é que Paulo disse escrevendo aos silipenses abre sua bíblia filipenses 4 e 11 irmão Iba eu estou desempregado estou passando um aperto eu não aguento mais que vida é essa meu Deus o pastor o bispo seja lá quem for disse na igreja que isso é demônio deixa eu te dizer uma coisa Paulo disse eu sinto prazer nas necessidades sabe por que filipenses 4 e 11 Paulo disse porque eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação olha a visão de Paulo acerca das fraquezas das necessidades das perseguições das tribulações das angústias quando Paulo passou a necessidade Paulo diz isso eu passei fome segundo a Coríntios 11 do verso 23 em diante você vê Paulo elencando enumerando os diversos sofrimentos que ele passou levei uma quarentena de açoites menos um fui perseguido passei fome passei frio passei por naufrágio passei pelos falsos irmãos mas Paulo olhava pra tudo isso como uma oportunidade de crescimento é tanto que quando ele passa necessidade ele escreve aos filipenses capítulo 4 e 11 dizendo aprendi com a necessidade aprendi a viver bem em toda e qualquer situação olha a visão de Paulo acerca das adversidades aí você pode dizer eu tô tão fraquinho meu irmão tô passando uma dificuldade tão grande eu tô já desistindo eu tô já entregando os pontos Paulo disse não quando eu penso que estou fraco a mente a razão dizendo você tá fraco não tem saída Paulo diz aí é que eu estou forte o espírito está crescendo está amadurecendo está tirando lições é por isso que Paulo diz eu sinto prazer nas necessidades sabe por quê? porque quando a gente tiver tudo a gente vai aprender lições a gente vai dizer opa um dia eu passei por necessidades é por isso que Paulo diz aprendi a viver bem em toda e qualquer situação tendo tudo e nada tendo aprendi a estar contente em toda e qualquer situação na fartura ou não tendo nada eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação Paulo via cada situação como crescimento como a oportunidade seja na necessidade seja na injúria na calúnia nas fraquezas nas perseguições nas angústias mas irmão Ibo eu estou sendo injuriado caluniado olha o outro lado da moeda veja quantas coisas você aprendeu aprendeu a fechar a boca aprendeu a não confiar em todo mundo aprendeu a dar um passo de cada vez é isso que a gente está aprendendo aqui hoje e essa semana vamos estudar muito sobre isso eu espero que nessa manhã você guarde essa palavra no seu coração que você possa dizer Senhor a partir de hoje eu vou ter o mesmo olhar de Paulo porque sinto prazer nas fraquezas nas angústias nas necessidades nas perseguições por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte Deus te compreende sabe que você é de carne e osso você é humano você é humano e Deus te compreende e sabe muito bem o que você está atravessando mas é preciso que você cresça que você amadureça e eu vou ter o mesmo